Por que que a gente não tem essa bendita da educação financeira na escola? Quando você posta um vídeo que tem 20 minutos de educação financeira, reclama que é muito. E você tem que estancar a cagada, né? Parar de fazer asneira com o seu dinheiro. Tem muitas coisas e educação financeira não é só sobre dinheiro. Eu quero que você seja um rico, caramba. Lidar mal com o dinheiro faz mal pra nossa saúde, né? Esse que é o problema. Eu gosto muito de... É assim, eu nunca imaginei que um dia eu teria um canal sobre finanças. Foi do nada que aconteceu na minha vida. E hoje eu amo porque eu vejo como a educação financeira dá mais qualidade de vida pras pessoas, né? É muita gente que sofre por problemas financeiros. É uma das maiores causas de divórcio, né? Então prejudica o casamento. Problemas financeiros potencializam em até 20 vezes a possibilidade de suicídio do que uma pessoa que não tem problema financeiro. Só que a treta é que a gente não tem noção de educação financeira. A gente não aprende sobre isso. E a gente tem que aprender assim como a gente aprende qualquer outra coisa. Por mais que a pessoa seja boa em matemática, isso não quer dizer que ela vai ser boa com finanças. E se você não tem uma finança ali equilibrada, bem controlada, tranquila, você vai ter noite mal dormida de sono. Você vai perder oportunidades na vida. Você vai ter autoestima mais baixa, né? Você não vai sair nos rolê porque você é o pobre da turma e tem vergonha de falar nisso, né? Então tem muitas coisas e educação financeira não é só sobre dinheiro. É sobre qualidade de vida. E aí entra o ponto, né? Por que a gente não tem essa bendita da educação financeira na escola? Eu já vi muita gente vivendo pobre, vivendo uma vida desgraçada e até se matando por causa de dinheiro. Eu nunca vi alguém morrer na vida porque não sabia a cadeia do carbono 14, sei lá, da tabela periódica. Então assim, eu considero extremamente importante ter química, física. Mas por que a gente tem três anos de química e física no ensino médio e não tem um semestre, cara? Faz um intensivo de educação financeira no ensino médio, sabe? Pra pessoa ter uma noção de como é lidar com dinheiro, como se controlar, como não gastar com tudo que vê. Porque educação financeira é muito emocional também, não só racional de matemática, de investimento, de economia, né? Então é muita gente que sofre por causa disso. Por mais que eu fale, poxa, a gente não aprende educação financeira na escola. Beleza, véi, mas e aí? Sabe, tipo assim, o que me impede de ler um livro de finanças? Ou esse ou qualquer um dos milhares. A questão é que a pessoa prefere passar 10 horas por semana assistindo jogo de futebol, 5 horas assistindo, sei lá, Big Brother, fazendo qualquer coisa. Mas quando você posta um vídeo que tem 20 minutos de educação financeira, reclama que é muito. Então eu gosto de levar a responsabilidade pra pessoa. Porque educação financeira não é só pra te tirar do buraco. Eu fiz um vídeo esses dias no canal, tá tendo aí o programa Desenrola Brasil pra quitar dívida. Eu falei, cara, não adianta nada você, sabe, tentar quitar essa dívida se você continuar fazendo todas as besteiras que você continua. E tem que aprender sobre isso. E não tem essa de, ah, eu aprendo com os meus erros. A maioria das pessoas não aprende com os erros. Aprende estudando. Aprende evoluindo. Aprende conhecendo, né? Porque o melhor é você aprender com o eu dos outros, não com os seus. As pessoas não aprendem com os erros dos outros, nem com os delas. E caem nisso que você tá falando, de continuar. Ah, você pode quitar sua dívida aí do Desenrola Brasil com desconto e tal, mas cara, daqui a pouco você vai entrar em outra. E vai viver limpando cagada. Entende? Tipo assim, você tem que estancar a cagada, né? Parar de fazer asneira com o seu dinheiro. E educação financeira é sobre isso. É aprender a lidar com o teu dinheiro de forma inteligente. Porque se você quitar uma dívida, mas não deixar de ser um viciado em fazer dívida, você vai entrar em outro buraco já já. O maior gênio do mundo dos investimentos, que não tem controle emocional, vai viver mais lascado do que uma pessoa que não manja nada de investimento, mas tem controle emocional. Então isso é extremamente importante. Porque a maioria das pessoas chega e fala assim, ai, eu tô lascado porque eu ganho pouco. Tem certeza? Não é porque você gasta muito? Resumindo. Ai, o que é educação financeira? Eu não conheço essas coisas. Cara, é te ensinar a ganhar dinheiro, trabalhando, fazendo renda essa e tudo mais. Mas usar o seu dinheiro de forma inteligente e você torrar um salário inteiro pra comprar um tênis não parece ser inteligente. Ah, mas é meu sonho. Beleza, mas é a hora certa de você ter isso? Tipo assim, hoje eu tenho uma HRV. Daqui eu sempre sonhei. Eu demorei quatro anos pra comprar esse carro, mesmo podendo comprar ele e me endividar antes. Falei, não, eu quero na hora certa comprar ele. É a impulsividade de você querer agora. Você já comprou muitas coisas e se arrependeu no dia seguinte? Todo mundo. E isso é o controle emocional. Pra que você precisa disso agora? E o meu objetivo é ensinar as pessoas a saírem da pobreza? Eu falo, prioriza o que é necessidade, não o que é o desejo. Poxa, mano, posso comprar o que você deseja? Pode, mas qual que é a tua prioridade? É ter o tênis ou é sair da pobreza e ter essa vida desgraçada aí? Sabe, então vamos respeitar a hora certa das coisas. Pra que você possa comprar agora esse tênis e ser feliz sem estar cagado de dívida. Você tá de boa, você não tá ferrado com esse tênis, né? Então o problema é que as pessoas se lascam. Coloca som no carro, roda de aro 20 no carro, rebaixado, turbo, aspirado, caramba. Num celta. Aí pega. É, é, é. Conta a roda de 15 pau de celta. Continua sendo um carro mil, né? Porra, velho. É, então, eu, é, um ponto que eu vim, eu não tô aqui, sabe, pra julgar teu sonho. Cara, cada um tem um sonho. Talvez o cara sonha em ter esse tênis. Pra mim, tô bem aí pra esse tênis. Talvez o cara sonhe em ter uma camisa da Armanis e andar bem vestido. Maravilha. Só vamos respeitar a hora certa de fazer isso? Porque eu não quero que os seguidores sejam pobres que parecem ricos. Eu quero que eles sejam ricos, caramba. Não adianta você ser pobre, tá lá com a conta, lá o saldo da conta todo cagado, mas você tem um iPhone. Pô, grande lixo, velho. Tá aí, daí. Tenha sonhos. Pode ter o que for. Ninguém vai julgar teu sonho, né? Mas respeita a hora certa, senão você vai se lascar. E as pessoas se empolgam na emoção de comprar coisa que não precisa. E aí começa a entrar no buraco cada vez mais, né? Existem pobres que não têm noção nenhuma de educação financeira. E existem ricos que também não têm noção nenhuma de educação financeira. Eu recebo mensagem de gente que ganha um salário de 20, 30 pau e tá totalmente endividado. Então, primeiro, educação financeira é pra todo mundo. O que vai mudar é que o pobre vai ter que se esforçar mais. Vai. Por quê? Porque o rico, ele vai ter que se empenhar em saber como gastar e como multiplicar, que é o investimento. No caso do pobre, ele vai ter que aprender como gastar, como investir e como ganhar mais dinheiro, porque o pobre ganha um salário mínimo. 2 mil, 3 mil, o que seja ali, né? Pra você conseguir mudar de vida, vai ser mais desafiador pro pobre. Tanto que no meu livro, eu tenho um capítulo inteiro, onde eu dou um monte, 150, ideias de renda extra, porque ele vai precisar aumentar a renda dele. Então, essa é a diferença de um cara que já ganha 20, 30 pau. O cara que ganha 20, 30, ele vai ter que aprender a administrar isso, que ele já ganha muito pra tá lascado. Não é possível, velho. Uma das profissões que as pessoas são mais endividadas é medicina. Tem muito essa questão do status e o que acontece? Vai chegar uma hora que o médico vai querer diminuir o nível, vai parar. Só que aí ele vai começar a ganhar bem menos, você tem que manter o estilo que ele sempre teve, né? Tive um cara que mandou mensagem lá pra mim, o cara ganhava 30 pau, era um cirurgião plástico. Falou, Duda, tô conseguindo mudar de vida com as dicas que você tá... E meu canal é pra pobre. Tô conseguindo mudar, porque eu nunca tive nada. Eu falei, caramba, mano, você é louco, velho. Pelo amor de Deus, né? Agora, o que muda? O pobre, ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ralar muito mais, porque ele não tem a fonte de renda que um rico tem. Então ele vai ter esse desafio a mais, que é aumentar as entradas pra conseguir administrar e conseguir multiplicar por meio do investimento, né? Cara, primeira coisa, não dependa do teu chefe pra mudar de vida. Então, por exemplo, tem um livro Segredosamente Milionária, que é um dos maiores clássicos de finanças, o cara fala, você quer ficar rico? Se torne seu próprio chefe. Ponto. Às vezes a pessoa chega e me escreve assim, Duda, eu ganho R$1.400 e não tô conseguindo mudar de vida, me ajuda. Caramba, nem vai, nem vai. R$1.400 e você paga moradia, água, luz, acabou teu salário. Então você vai ter que fazer algo mais. Por isso que eu falei, que o pobre se lasca nisso. O rico já tem grana. O pobre vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer renda extra, ele vai ter que sair do trampo, horário comercial e fazer mais alguma coisa, pra potencializar a grana dele. E assim surge a possibilidade dele começar a empreender, que é sair desse negócio, que o cara ganha ali um salário mínimo e o chefe dele ganha R$200 mil e não divide o lucro da empresa com ninguém. É até cruel. Eu fui de CLT por 19 anos. A não ser que você trabalhe numa empresa que é justa e que tem um plano de carreira legal, que dá pra você virar diretor de sei lá de que da tua área, beleza? Dá pra você ganhar muita grana. Fora isso, a maioria das empresas, o máximo que você ganha é um de si, de 3% no mês de maio ali, né? Não tem como no Brasil a pessoa achar que vai mudar de vida só com o salário que ela ganha. Então assim, não é achar que, ai meu Deus, será que um dia eu vou ser promovido e vou ganhar o dobro? Cara, faz seus corres, dá seus pulos. Possibilidades existem. É fácil? Não. Vai exigir esforço, planejamento, programação. Mas é melhor do que você ficar esperando que teu chefe vai chegar um dia e falar, ah, eu gosto da tua cara, cara, vou te aumentar 3 vezes o salário. Não, não vai acontecer. Ó, eu vou começar pela raiz do problema aqui, tá? A dívida tá aí, beleza, já tá lascada, tá? Então vamos pensar aí, entra naquele negócio de educação financeira que a gente tá falando no começo. Não adianta você quitar uma dívida se você continua fazendo outra. Pra começar, por causa da cultura, por causa da ostentação, por causa da mídia, por causa das divulgações de propagandas, o brasileiro se acostumou a se endividar. Se acostumou. Eu odeio dever pra alguém. Cara, se você chegar e emprestar 5 conto, cara, pode ser que eu não vou fazer mais nada da vida, além de ir no banco, sacar e tá aqui, velho. Não te devo mais nada. O brasileiro passou a normalizar a dívida. Então, seja pra uma pessoa, seja pra Casa do Bahia, seja pra um banco, seja pro que quer que seja. Todo parcelamento se torna uma dívida. Ponto final. O que é uma dívida? É quando você compra uma coisa e não pagou ainda. Ah, você comprou um tênis ali, tá? Pagou tudo? Não, então tá. É uma dívida. Ah, uma coxinha. Ah, uma água. Ah, o carro. Tá, é dívida. Não pensa assim que dívida é o financiamento de uma casa de centenas de milhares de reais. Não, não. Dívida é uma coxinha que você parcelou. Qualquer coisa que você parcela. Então, por isso que eu pego muito pesado lá no meu canal com a questão do cartão de crédito. Ah, o cartão de crédito é uma maravilha. Não é, cara. Não é, não é. De cada 100 endividados, 88 é por causa do cartão de crédito. Primeiro ponto é para de fazer dívida. Não adianta a gente falar sobre como quitar uma dívida se você continuar fazendo outras. 90% das pessoas não vai conseguir nem pagar e muito menos antecipar. E aí vai entrar no quê? No rotativo do cartão, que no Brasil é o maior do mundo. 400% ao ano. Você se ferra. Às vezes chega gente que me escreve lá, Duda, me ajuda, velho. Estou vendo 42 mil no cartão de crédito. Caramba, você comprou um carro no cartão? Não, velho. Era 2 mil e está 40. É isso mesmo. Veja qual dívida é mais importante no sentido da sua sobrevivência. Moradia, água, luz. Não adianta você pegar a dívida da Magazine Luiza e atrasar de energia. Pô, você vai ficar sem energia, a geladeira para, você perde comida e está ferrado. Então, primeira coisa, prioriza as dívidas essenciais. Que normalmente é moradia, água, luz, gás, essas coisas. Segunda coisa, vê qual dívida tem os juros mais lascato. Porque assim, tem dívida que o juro é 1%. Tem dívida que o juro é 6%. Tem dívida que o cartão é 13%, 14% ao mês. Isso que pode te ferrar mais. Então, tenta priorizar essas. Outra coisa, está com dívida no cartão? Cara, tenta negociar um pagamento à vista. Nunca fica pagando o mínimo. Ah, então, minha parcela é 1.000, mas eu vou pagar só 100%. Você vai se ferrar muito. Você vai entrar no rotativo e vai aumentar absurdamente. Você vai ver e vai falar, mas não é possível. É possível, é matemática, né? Juros do cartão. Quer ver uma outra dica? Eu falo muito para o pessoal tomar cuidado com o empréstimo. Você está com um monte de dívida lascada? Uma possibilidade é você fazer um empréstimo com juros baixos para quitar dívida com juros altos. Você está aqui lascado. Cada mês que passa, o juros do cartão te ferra mais. E os juros é 13%, 14% ao mês. Hoje em dia, tem empréstimo? Você tem juros de 1.9% ao mês. Faz um empréstimo para quitar a dívida com juros altos. Não para comprar tênis. Porque essa que é a treta. O cara, boa ideia. O primo pop falou para fazer empréstimo. Aí o cara vai lá, faz empréstimo e vai viajar com dinheiro. Aí volta com outra dívida. O que que pega para mim, Edson? É uma vida muito desgraçada. Uma vida que você trabalha o mês inteiro para pagar boleto. Não tem ânimo. Não tem alegria. Você está trabalhando ali para quê? Ah, para pagar 8 boletos e 7 dívidas do cartão de crédito que eu tenho. Você tem ânimo de trabalhar quando você sabe que no quinto dia útil você vai pegar aquela grana para curtir. Para viajar com a família. Para passear. Para comprar alguma coisa legal. Não é que eu quero que o cara se ferre e tenha uma vida miserável. É que ele pare de ter essa vida miserável. Que dívida. Pare de ter dívida para ele poder curtir com o salário dele. Porque ele trabalha muito. O Brasil hoje a gente trabalha muito. Para ter só que pagar boleto. O autor Robert que eu saque, ele chama isso de corrida dos ratos, né? Você trabalha para ganhar teu salário, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro. Para trabalhar, para ganhar salário, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro. É um ciclo. Sabe aquele ratinho que fica naquela gaiolinha lá rodando? É isso que ele chama. Não é vida. Não é vida. Então por isso que a educação financeira é tão importante. Para dar qualidade de vida e isso na pessoa curtir. E não só sair do buraco e sair das dívidas. Se você não entender isso e achar que limite é parte do teu salário. Você vai se ferrar. Aí quando você ganha oito. Caramba, oito mil é três mil do salário e cinco do limite. Não, não é. Limite não é teu dinheiro. Pelo amor de Deus, para de usar. Por isso que eu falei. As pessoas estão acostumadas a se endividar e a viver com dívidas. E isso é tão ruim que elas esqueceram o prazer de você não ter dívida nenhuma. E deitar com a cabeça no travesseiro. E em passo, a Ben não deve nada para ninguém. Então, tomar cuidado. Por isso que o autor fala que a educação financeira é muito emocional. O controle emocional. Nossa, olha, esse cartão aqui vai liberar fácil. Tá, e daí? Para que você quer essa porcaria? Para você pegar empréstimo e comprar coisa que você não tem dinheiro para usar? Olha essa conta. O banco aqui aumenta o limite. E olha que interessante. Quanto pior pagador você é, mais limite o banco te libera. Por quê? Porque é você que dá dinheiro para ele. O cara que faz tudo direitinho não dá dinheiro para o banco. O banco ganha dinheiro com o quê? Com o cara que faz cacada. Porque é o cara que vai comprar, comprar, comprar e se lasca. Então, se o banco está liberando limite para você, é provavelmente você está cagado aí. É um benefício para quem sabe lidar muito bem com o dinheiro. Porque eu tenho uma filosofia. Que aí é um tripézinho que eu falo que ajuda muito quem é pobre a sair da desgraça. Não gaste mais do que você ganha. Não compre nada enquanto você não tiver dinheiro. E invista todo mês. Obrigatório esses três. Se você tirar qualquer um deles, você não vai mudar de vida. O cartão de crédito, ele te permite quebrar a segunda. Que é não compre nada enquanto você não tiver dinheiro. A vida toda eu juntava dinheiro e comprava quando eu tinha dinheiro. Hoje em dia, o cartão de crédito possibilita comprar sem ter dinheiro com o dinheiro dos outros. É tudo uma questão psicológica, né? Como fazer se é tão prático e fácil? Controle emocional. Leia livros. Estude. A gente estuda por nove anos para aprender a ler e escrever. A gente estuda por três anos para aprender sobre literatura, química, física no ensino médio. A gente estuda por quatro, cinco anos para aprender uma faculdade, um curso superior. E a gente se recusa a ler um livro que vai demorar três horas para você ler? Para aprender a lidar com o dinheiro que você vai ganhar? Você estudou por vinte anos na vida para aprender a ganhar dinheiro e não sabe lidar com ele e acha que é muito ler um livro? Precisa. E esse controle emocional vai vir também de livros e de podcasts. Sei vocês aí, mas na minha época eu tinha que aprender alguma coisa. É biblioteca. Vai lá ler, Ecciclopédia Barça. Hoje em dia você dá um play aí, você já tem um milhão de podcasts sobre educação financeira, sobre inteligência financeira, sobre controle emocional financeiro. A primeira questão é, você está preocupado com isso ou não? Ah, estou cagado, mas a vida que segue é assim mesmo, eu nasci para isso. Então você tem que ser mais esperto que o banco. Como é isso? Você usar o cartão de crédito para ganhar ponto, milha, cashback, quer que seja, e já quita ali, não estou vendo nada para ninguém, não vou pagar nenhum real de juros. Seja um pobre consciente. O que é ser um pobre consciente? É ter noção de quanto você ganha, qual que é a realidade de acordo com o salário que você ganha. Não adianta você querer ter um imóvel super top num lugar caríssimo, né? Que vai te ser um tiro no pé, vai comprometer toda a sua renda, aí você vai se lascar, aí vai viver agoniado, e aí tem todos aqueles problemas de educação financeira que a gente falou. É respeitar etapas. A tua meta, você quer ter uma casa? Tenha a sua casa, pode ser onde for. E outra coisa, mano, está muito na moda, está aumentando muitíssimo essa tendência de apartamentos cada vez menores. E aí a pessoa chega e me pergunta assim, Duda, você acha que vale a pena comprar um imóvel pequeno assim? Vale. Sabe por que vale? Porque a cada mês ou ano que passa, fica menor. Então daqui a cinco anos, um apartamento de 40 metros vai ser grande. Entende? Porque tem menores. Não é só a falta de dinheiro que dá briga, né? Tem a forma de gastar, tem o não falar o que está fazendo com o dinheiro. Tem casal que, é, justamente o caso eu disse, né? Como é que eu faço pra comprar o tênis? Vou comprar escondido e não vou falar nada. Tem várias coisas relacionadas ao dinheiro. Primeira dica que eu vou dar com relação a casais, assim. Monte sua reserva de emergência. Reserva de emergência é o quê? É aquela grana que você tem separada pra ser usada em casa de emergência. Isso traz paz pro casal. Ou pra pessoa que é solteira, quem quer que seja, né? Mas dentro do contexto aqui, traz paz pro casal. Porque é muito ruim quando toda tua grana já tá comprometida da renda familiar. Sei lá, estoura a correia dentada do carro. Tá ferrado. Como que eu gosto de dividir aqui a questão da educação financeira, de forma prática? Uma parte do teu dinheiro, da renda familiar ali do casal, tem que ser pra pagar as contas. Por isso que quanto menos conta tiver, melhor. Outra parte tem que ser pra você investir. Outra parte tem que ser pra você curtir. E a outra parte pra você realizar sonhos. A gente tem uma tendência de não gostar de ler livro, que às vezes na escola é tudo forçado, livro chato. A gente acha que todo livro é chato. Não, não é. Tem muito livro bom. Aí eu fiquei pensando sobre isso esses dias, né? Cara, eu gostaria de ser amigo desses caras que é fera. Tipo, amigo do Gustavo Cerbasi. Amigo do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Eu não sou amigo deles, eu não ando com eles, eu não saio pra... E você aprende quando você anda com a pessoa. Qual que é a alternativa que eu tenho? Comprar livros. Eu não sou amigo do Warren Buffett, mas eu posso comprar o livro dele e aprender tudo que ele tem pra ensinar ali em seis horas de leitura. Ai, mas eu não gosto de ler. Vem um podcast, caramba. O cara já veio duas vezes aqui e já viu o podcast dele? Não, eu nunca vi. Então você não quer aprender, na verdade. Você quer uma fórmula mágica. Você quer dormir e aprender sabendo. Não é assim que o mundo funciona. Não é assim que o mundo funciona.